Música A furosemida serve para emagrecer, porque o seu mecanismo de ação, é o efeito diurético, que retira o excesso de líquido do organismo. Música Mas, ela não deve ser T.O.M.A.D.A. indiscriminadamente, nem sem receita médica, pois pode ser perigoso para a saúde. Música Seu uso é indicado, especialmente, em casos de problemas cardíacos. E de inchaços. De acordo com a bula da furosemida, um dos efeitos colaterais do seu USO é baixar a pressão arterial. Música Muitos suplementos para emagrecer contêm em sua fórmula furosemida, pois ela tem um efeito adalgaçante. Música Mas, neste caso, ela está associada a outras substâncias, que ajudam a inibir o apetite, para um efeito realmente emagrecedor. Isso porque a furosemida, não atua na gordura acumulada, então, por mais que o indivíduo perca medidas na cintura, isso se deve ao fato de perder líquidos, e não gordura. Música O medicamento furosemida está proibido nas competições desportivas, pois pode alterar os resultados da competição, devido ao acraseado de diminuição do peso corporal, sendo facilmente reconhecido no exame antidoping. Música Além disso, os diabéticos devem ter um cuidado maior ao consumir a furosemida, pois ela pode alterar os níveis de açúcar no sangue, e alterar os exames de glicose. Música Desta forma, é importante lembrar que, para pessoas que não têm indicação do uso de furosemida, mas que DSEJM desinchar, e emagrecer vírgula existem alternativas de diuréticos naturais, que ajudam a combater a retenção de líquidos, causando menos riscos para a saúde, como cavalinha, hibisco ou centelha asiática, por exemplo. Música Confira para que serve, e como tomar diuréticos naturais em cápsulas. A furosemida, pode ser encontrada em qualquer farmácia, e pode custar de R$ 5 a R$ 12, dependendo da região. Música Música Música